Bom pessoal, estou aqui no Olímpia Eventos, em Guaxupé, no Sudoeste Mineiro E por aqui, a folia vai ser comandada pelo professor, coreógrafo, dançarino e artista Jair Belani Do Espaço Alternativo, olha só a equipe do Jair Pessoal, dá um oi para o Jornal Jogo Sério Chama a galera, Jair, para vir aqui para o Olímpia Eventos Hoje, terça-feira, dois bailes de carnavais, fantástico Sempre a partir das 15 horas E com o Jair, não tem eu, é folia na certa, né Jair? Com certeza, pessoal, traga a criançada aqui para o Olímpia Eventos A partir das 15 horas, um grande carnaval aqui para vocês Daqui a pouquinho, os brinquedos liberados para a criançada curtir, dançar e brincar à vontade, beleza? Chega aí! Chega aí, porque se você quer um carnaval de alto nível, com segurança, qualidade E muita, muita família, esquema família mesmo É aqui no Olímpia Eventos, hoje e terça-feira Se não der para vir hoje, terça-feira, essa galera vai estar animadíssima Ali no salão principal, esperando você Aê, fechou, tamo tudo organizado, pessoal, compartilha aí As animadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram parede... É a bebê, é a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, lute! Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram parede... Oh bebê, é a Ludmilla que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando